O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, participou das primeiras reuniões para a transição do governo em Brasília. Na agenda, encontros com os presidentes da Câmara e do Senado para discutir o orçamento do ano que vem. Lula esteve também com os presidentes do STF e do TSE. Em Brasília, pela primeira vez como presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva começou o dia se reunindo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O encontro, que ocorreu na residência oficial da presidência da Câmara, contou com a presença do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e integrantes da equipe de transição. É um novo tempo para o Brasil, é o tempo de respeito às instituições, é o tempo do diálogo permanente, é o tempo da política e da boa política. Após a reunião com Lira, o presidente eleito seguiu o dia com encontros institucionais aqui na capital federal. A agenda incluiu ainda um almoço com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e integrantes da corte. No último compromisso do dia, Lula se encontrou com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e falou sobre a importância do diálogo e da harmonia entre as instituições democráticas. É possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Eu não enxergo dentro da Câmara, dentro do Senado, essa coisa de centrão, eu enxergo deputados que foram eleitos, e que, portanto, nós vamos ter que conversar com eles para garantir as coisas que serão necessárias para melhorar a vida do povo brasileiro.